Temos na tela também o provável São Paulo, a gente vai retomar essa questão, estou de olho aqui no recado da galera do chat também, com a presença agora sim, do Roberto Nazário. Eu tive agora a honra de ser chamado de Nazário aqui, né? O Jorge Bonito, aquela confundida, né? Enfim, bateu errado ali, aí olhou para mim e falou, é o Nazário? É o Nazário. Boa noite, Túlio, boa noite, Nazário, mas o Nazário está no chat aqui, o nosso fenômeno, e ele é brabo e eu sou fã dele. Tem aí, Túlio, o São Paulo do Rogério Sene, o São Paulo do Rafinha, batendo a madeira aqui para não ter nada de lei do ex, nenhuma gracinha, não. Como é que vem o time dos caras, Túlio? Vamos lá, Jandrei, Rafinha, Diego Costa, Léo Wellington, Pablo Maia, Alisson, Rodrigo Nestor, Igor Gomes, Gabriel, Sara, Éder e Caleri lá na frente. Esse é o time aí do... Esse que é o problema. Aí que está, o Caleri está jogando a bola, que eu vou te falar. Eu me lembro do jogo do Caleri, acho que foi lá em Brasília, né? Um empate, Flamengo-São Paulo, um jogaço, um jogo maravilhoso, se não me engano, em 2016 ou 2017, na primeira passagem do Caleri no São Paulo. O Caleri contra o Flamengo, ele costuma jogar muito também, né? Tem isso. Mas fez gols, belíssimos gols, inclusive, na primeira rodada. É um jogador importante. Acho que esse, sim, é o grande problema aí que o Flamengo pode ter para amanhã, principalmente tendo aí os problemas de zaga que a gente tem. Como disse aqui, o Jorge Muniz, a zaga ainda está indefinida. indefinida. Essa é uma questão importante para a gente colocar aqui no nosso debate. Ô, Túlio, você acha que o São Paulo vai brigar pelo quê nesse ano? Cara, assim, eu acho que o São Paulo tem condição aí de brigar por uma vaga na Libertadores, né? Dia 4, hoje? É, por ali. Porque hoje tem muitas vagas, né? Tem vagas ali até o oitavo, ano passado até o nome colocado e se classificou para a Libertadores. Então, acho que o São Paulo briga por uma vaga na Libertadores. Assim, se for brigar pelo título, seria algo, para mim, muito surpreendente. O time vinha, né? Numa ascensão até muito bacana com o Senne, que começou um trabalho com muita dificuldade no São Paulo. Teve uma ascensão, boas partidas, chegou a vencer muito bem a primeira partida contra o Palmeiras. Depois tomou aquela sarayvada no segundo jogo e acabou perdendo o título. Mas é uma equipe que também está em construção. Mas é perigosa. Tem bons jogadores no time do São Paulo. Mas acho que dificilmente brigaria pelo título. Assim, se brigar, vai ser... A gente pode colocar até como zebra, né? Porque, além de Flamengo, que eu vejo como um dos candidatos, candidatíssimo ao título brasileiro, tem o Atlético Mineiro, tem o Palmeiras, equipes que agora aí a tendência é que todo ano sejam também grandes candidatos, grandes candidatos ao título. Muito bem. Estou contigo. Acho que título é meio forte para o São Paulo, mas deve ficar ali brigando pela quarta vaga, direta da Libertadores, por ali. No G6, eu acho que o São Paulo vai acabar entrando sim. G6, G7, né? A Lini Furtado, um beijo para ela. Está preferindo ir com o Santos. A produção fez uma enquete aqui no nosso chat também. Vota, participa, né? Não tem a opção Diego Alves, mas está mais entre Hugo e Santos mesmo. Então, vota aí quem seria o seu goleiro titular e faça a sua pergunta também no chat. Outra coisa importante, muita gente está esquecendo o like, lembrando que no pré-jogo, a gente tem a nossa superstição aqui, a cada mil likes é gol do Mengão. Aqui. A LiveJN informou que a direção do Flamengo disse que se perdermos amanhã, Paulo Souza será demitido. Isso é verdade? Diz o Denício. Eu acho que... Acho que não. Acho que o Paulo Souza está garantindo o cargo. Acho que ele não cai e nem acho que seja possível demitir um técnico que está invictando a Libertadores, né? Enfim. Perdeu o Carioca, perdeu. Mas não é o início de trabalho ainda. Eu acho que isso não vai acontecer, não. mas vamos ver aqui no final. Vamos ver.